Eu sei, e você sabe, já que a vida diz assim Que nada neste mundo levará você de mim Eu sei, e você sabe, que a distância não existe E todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham pra você Assim como o céu, só é belo como o ar Assim como a canção, só tem razão se cantar Assim como uma nuvem, só acontece se chover Assim como o poeta, só é grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor, não é viver Não há você sem mim, e eu não existo sem você Não há você sem mim, e eu não existo sem você Assim como a canção, só tem razão se cantar Assim como o oceano, só é belo como o ar Só acontece se chover, assim como o poeta, só é grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor, não é viver Não há você sem mim, e eu não existo sem você Não há você sem mim, e eu não existo sem você Se foruitão é viver Assim como oar Assim como o ar